Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal E que pra quem perdeu o último vlog de Boruto, mano, vai no canal e confere, mano Porque o YouTube bugou, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Que é muito importante pra sair e continuar Se você vir aqui, mano, pegar 15 mil likes Até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um especial, mano Um especial quase igual o filme do Naruto lá na lua, mano Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Deixar o favorito e se inscrever no canal, demorou? É isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, aquele chakra maligno que eu vi Eu acho que eu vou perguntar pra minha mãe se ela consegue ver também esses Esses chakras malignos, eu vou falar com ela, cadê minha mãe? Mãe! Mãe? Oi! Cadê você, mãe? Tô aqui embaixo, Boruto Ai, calma, você tá brava comigo, por quê já? Porque você não me falou do seu Byakugan, né? Ah, mãe, meu Byakugan tá normal, mãe Seu Byakugan tá normal, quem teve que me falar que ele já despertou foi seu pai Mas, mãe, ele só... É mais nada Ele só virou Tensei duas vezes, mãe Só virou duas vezes, né, Boruto? Você devia ter me falado da primeira vez Mas, mãe, você ia ficar preocupada Mas, mãe, nada, Boruto Você ia ficar preocupada? Eu disse que mais mãe, nada Ai, tá bom, então eu tenho que descontar tudo o que acontecer agora Sim, eu sou sua mãe Ai, meu Deus do céu Tá bom, mãe Meu Byakugan virou Tensei duas vezes Tá bom? Te contei Ai, por que ele tá me batendo, mãe? Parece o... Ai, meu Deus do céu Quem que é? Será que é o papai, mãe? O seu pai deve estar trabalhando agora Ai, é o tio Sasuke, mamãe Oi, tio Sasuke Oi, tudo bem? Não, minha mãe tá brava comigo, tio Sasuke Porque alguém... Porque alguém de boca aberta Que tem um olho roxo Contou pro meu pai Que meu olho despertou E alguém contou pra minha mãe Agora ela tá brava comigo Todos têm que saber disso, Boruto Você quer ser um perigo? Mas, não, tá bom Tudo é o Boruto, né? Por que você tá aqui, tio Sasuke? Bom, eu quis conversar com vocês Já que sua mãe tá aqui É até bom que ela tá aqui pra avisar ela, né? Umas coisas O que? O que aconteceu agora? Ai, meu Deus do céu O que que eu fiz agora? O que que eu fiz agora? Eu descobri algumas coisas sobre As pessoas que estão atrás do seu filho, Hinata Sério? O que que aconteceu com o Sasuke? Já sabe? Esse cara é um seguidor de Toneri Você lembra dele? Toneri? Sim Quem que é Toneri? Era um novo Sim Não, mas... Não sei Alguém pode me falhar quem é Toneri? Toneri Ele era um... Ele era um... Ah, era um Otsutsuki É Tá, ele era um Otsutsuki Tá, e... O que que tem ele? Ele atacou a sua tia Hanabi E eu tive que ir atrás dela na lua com seu pai E mais algumas pessoas da vila Na lua Mas... Na lua? Uhum Por que ele vivia na lua, mãe? Filho, não faz pergunta difícil Mas... Ah, não faz pergunta difícil O cara mora na lua Vocês vão na lua E ninguém me conta nada nunca Poruto Poruto Aqui eu conto do meu Tenseiga Ah, tudo é eu na chacara também Poruto Quem foi tu, Sasuke? Tenho porém O que foi? Esse... Esse cara possuía o Tenseiga Hã? Como assim? Ele... Atacou a Hanabi E tirou o Byakuga dela E nisso ele implantou nele E ele conseguiu despertar o Tenseiga Então o chacara dele com o Byakuga Virou o Tenseiga? Sim Até porque ele me fez casar com ele Mas o seu pai chegou... Você traiu o papai, mãe? Não, não, não Eu nem estava com seu pai nessa época E seu pai chegou antes de eu me casar com ele Nossa, então se... Meu Deus Por que ninguém nunca me conta essas coisas? Porque isso é passado, Boruto É, Boruto Ai, tá aí O que eu tenho a ver com isso tudo? Bom, ele que está atrás de você Esse seguidor Porque você tem uma coisa em comum O Tenseiga Não Ah, tá Achei que era o Tenseiga Você é a reencarnação De duas pessoas ao mesmo tempo Ai, meu Deus De quem? Indra E Ashura E eu também tenho o sangue daqueles caras lá, mamãe? Sim, filho Tipo, eu tenho o mesmo sangue que você Então ele pode atrás do meu olho também Sim Sim Meu Deus do céu E tá E como a gente vai deter esse cara? Porque ele está sempre mandando gente para cá Papai já foi para o hospital por causa dele Ai, como a gente vai deter ele? Temos que ser forte, Boruto Entendeu? Mas... Ninguém tem uma missão Ninguém tem uma missão, nada? A gente está A gente está indo para outras vilas Pegar informação dessas pessoas Por isso agora a gente tem que treinar o máximo possível E treinar e treinar de novo Até a gente conseguir derrotar esse cara Tá, então não tem nenhuma missão para a gente ir, nada Eu tenho que ficar esperando esse cara vir atrás de mim Não, tem uma sim Não, tem uma sim E por que que ninguém me conta nada nessa casa? Meu Deus Boruto Ninguém me conta nada Você está ficando nervoso de novo, Boruto Ninguém me conta nada Ninguém me conta sobre esse cara Ninguém me conta que minha mãe já foi caída contra o cara Ninguém me conta nada Eu não me casei com ele Eu quase me casei com ele É diferente E você ia casar e ia deixar o papai Meu Deus Não Ela foi obrigada, Boruto Entenda isso Obrigada Eu tenho que salvar a minha irmã É Ai meu Deus Se o meu pai não estivesse lá Você ia ter casado com ele até hoje, mãe Não, eu ia destruir ele Tá, mas esse Tonera aí Já que é um seguidor dele Você não falou que esse Tonera estava mais tranquilo, mãe? Que ele ia ficar A lua nunca mais ia se aproximar da terra? A princípio, sim Por que o Tonera está se envolvendo nisso? Lembra-se que a lua é o selo da... Da... Da mãe de todos, né? Dos outros suzuki Sim Meu Deus do céu Então Ai, tá, então Esse cara está envolvido, será, mãe? O Tonera está envolvido, Sasuke Eu não sei A última vez que a gente viu Ele tinha meio que se convertido, né? É Ai meu Deus do céu Tá, então a gente tem que... Eu vou pra lua junto, Sasuke Não quero saber Eu tô nessa missão Ai meu Deus do céu Eu não sei Talvez ele morreu Não sei Ai, eu tô... Tô confuso Porque tem muita coisa acontecendo Ai, tá, mas... Será que não é apenas o seguidor dele? Eu acho que sim Mas... Que tem as mesmas ideias As intenções dele no começo, mamãe Era só pegar o olho e virar o Tsega E destruir todo mundo? Sim E ele queria você Por quê? Por quê? Você é o quê dele? Eu sou a princesa do Byakugan Ai meu Deus do céu Tá, eu vou treinar Então eu tenho que derrotar esse cara Porque já que ele me quer Eu não vou deixar... Boruto Não, Boruto Eu vou treinar Eu vou derrotar ele Não, Boruto Você não vai conseguir Você tá duvidando de mim, mãe? Filho Mãe, eu consigo despertar tanto o Tsega A hora que eu quiser Não é não, tio Sasuke? Não, Boruto Ah! Tio Sasuke Só acordou, eu tô nervoso Mas eu vou conseguir, mãe Eu vou conseguir Não, não tem essa Você quer usar de novo o nervosismo? Não, mas eu tenho que derrotar esse cara Já que ele me quer Ele vai parar de derrotar Destruir minha família Deixar meu pai no hospital Deixar meu pai no hospital Deixar atacar a vida Boruto, você não é forte o suficiente Pra... Eu sou forte Eu sou forte o suficiente, sim, mano Nem o seu pai consegue derrotar um Utsutsuki Não importa Se você tiver com a cabeça quente Você não vai conseguir derrotar ele Tá, então eu tenho que treinar mais Eu vou treinar, mãe Sim Tá, Boruto Ai, meu Deus A minha mãe não deixa eu fazer nada Olha o Sasuke Eu tenho que derrotar esse cara Tá, o Sasuke Vamos, vamos Que a gente tem que treinar Ai, meu Deus do céu Então eu quero dizer que É por causa disso que ele tá atrás de mim Por causa do meu olho Sim Não tinha nada a ver com coisa Com chácara, nada Era só por causa do meu olho Ele queria pegar meu olho Não, não é só seu olho, não, Boruto Já esqueceu sobre reencarnação Mas ele ia fazer o que com o meu chácara? Porque você é uma pessoa muito poderosa Você é a junção das duas pessoas mais poderosas De todo mundo ninja Então a gente tem que ir pra Lua derrotar esse cara Eu vou junto, Sasuke Não quero saber Ai, meu Deus do céu Ele vai ficar insistindo até a gente levar ele Tio Sasuke, uma dúvida Como que a gente vai pra Lua? Eu não te contei antes, Boruto Existe uma passagem pela Terra Uma passagem? Uhum, um lago Ah, tipo assim, ó Tipo assim, ó Vou pra Lua, então Uhum! Não, 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 Boruto Que isso, Boruto? Ah, eu não fui pro lago, tio Eu não fui pra Lua Ai Esse Boruto Ai, tá Tá, Boruto É um lago específico? Sim, é um lago do Da reflexão Lá você entra Se você não tiver É... Tipo Bem consigo mesmo Você não consegue sair lá Então as pessoas Tem uma armadilha lá Se as pessoas não tiver bem com si mesmo Ele prende as pessoas lá, entendeu? Ai, meu Deus do céu Meu pai e minha mãe já foram neste lago? Por isso mesmo Foi lá que seu pai Meio que se Apaixonou pela sua mãe E deram o primeiro beijo Ah, então quer dizer que Esse Toneri foi ele que Fez meu pai perceber que Minha mãe sempre gostou dele? Na verdade não foi Toneri Foi sem querer, né, Boruto? Nossa, meu pai sempre foi muito burro Então com mulheres É, isso mesmo Ele sempre foi o cabeçador Tá, tio Então a gente tem que treinar Porque eu tenho que derrotar esse cara Já que ele me quer Eu vou derrotar ele Sim Tá, então vamos treinar Você quer vir junto mesmo? Eu vou, tio, tio Não vou deixar você e meu pai Sempre fazer as coisas Eles estão atrás de mim Então eu vou junto Mas temos que controlar Sua raiva De novo Não, eu vou controlar ela Tio Sasuke Não tem certeza, Boruto? Tenho, tenho Tá bom então, Boruto Vai, vamos treinar Eu vou derrotar Esse Surtutsuki Não tem certeza, Boruto